A terceira temporada de Demon Slayer finalmente começou. Com ela vem uma grande pergunta. Quem são os mais fortes desse arco? Como os caçadores vão conseguir matar duas luas superiores? Eles são mais fortes que os Hashiras? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas. Voltei com mais um vídeo ranqueando os personagens principais da terceira temporada de Demon Slayer. Eu até já resumi as duas principais batalhas desse arco aqui no canal. E se você quiser assistir, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Relendo mais uma vez o arco da Vila dos Ferreiros, a gente pode ter uma ideia de quem são os personagens mais fortes e como os caçadores puderam vencer duas luas superiores. É claro que num X1 a gente tende sempre a apostar nos Onis, ainda mais se são luas superiores que geralmente não morrem quando tem o seu pescoço cortado, além de que sempre lutam pela noite, onde tem mais vantagem. Então precisa de pelo menos um Hashira ou mais e diversos caçadores pra conseguir vencer no final. Genya Shinazugawa. Esse é um dos principais caçadores desse arco e um dos que mais ajudou na derrota dos luas superiores. Mesmo assim, ele não pode ser considerado nem de perto um dos mais fortes dessa lista. Primeiro que por não ser forte o suficiente, ele nunca foi capaz de usar as respirações. Então teve que apelar pra usar uma arma com o mesmo material das Nichirins pra que ele pudesse lutar. Não que uma arma não seja efetiva, mas em se tratando de um anime onde se luta com espadas, dificilmente ele venceria uma lua superior com uma. Mas seu maior poder é ingerir carne de Oni e adquirir todas as características de um. Quanto mais forte for o Oni, mais forte ele fica. Se comer algo resultante de uma lua superior, aí que ele fica forte mesmo. Foi assim que ele conseguiu não só lutar, quanto arrancar a cabeça de um dos clones do Hantengo. Então esse poder não é de todo o mal ou o ruim. Mas quando foi confrontar o verdadeiro corpo do Hantengo, não teve força o suficiente nem pra cortar seu pescoço. Suas balas também não tiveram efeito algum. E ele teve que deixar o Tanjiro com esse trabalho. Mesmo após ingerir células do lua superior, ele nem conseguiu ser rápido o suficiente pra alcançar o Urami. Mas uma das suas melhores características e uma das que mais fizeram com que ele pudesse sobreviver ao final dessa batalha foi a sua regeneração de Oni. Mesmo após feridas fatais, quando se transformou ou foi transformado em peneira pelo Aizetes, ainda assim ele conseguiu se recuperar. Mas se tivesse acertado seu pescoço ou cabeça, ele teria ido de base. Mesmo com todos esses feitos e força, ele ainda fica bem longe dos próximos da lista. Então fica em último lugar. Nezuko Kamado. Mesmo sendo uma Oni que tem um Kekijutsu capaz de ferir diretamente outros Onis e que impede sua regeneração, a Nezuko não pode ficar um pouco mais acima nessa lista pelo fato de que, primeiro, ela nem pode usar sua forma completa porque pode perder o controle e ter uma sede de sangue insaciável, o que tornaria ela uma ameaça ou um problema no meio de uma batalha contra as luas superiores. 2. Ela nunca comeu uma pessoa, o que significa que ela nunca pôde chegar ao máximo das suas habilidades, já que o poder de um Onis está diretamente relacionado a quantas pessoas ele comeu e a qualidade da carne dessas pessoas. 3. Sua contribuição na batalha não foi direta. Como eu já falei, ela poderia perder o controle se lutasse no 100%, mas sua contribuição foi de fundamental importância para que os caçadores pudessem vencer no final. Aqui nós podemos citar todas as vezes que ela salvou o Tanjiro da morte e se ela não estivesse lá, ele com certeza teria morrido. Todas as vezes que ela utilizou seu sangue diretamente para queimar os Onis e impedir sua regeneração, mas também ter usado seu sangue para banhar a espada do Tanjiro para que ele pudesse ser mais efetivo contra os Onis, tanto no corte quanto no retardo da sua regeneração, criando uma espada Nichirin vermelha de combustão de sangue. E no final tivemos seu suposto sacrifício se expondo ao sol para que o Tanjiro pudesse chegar até o corpo real do Antengo e pudesse matar o Oni. Creio que se ela pudesse realmente lutar no seu 100%, quem sabe ela não estaria até na frente do próximo da lista, mas isso aí é um papo ou uma discussão para um outro vídeo. Gyoko. Sim, mesmo sendo a Lua Superior 5, Gyoko tem diversos pontos que fazem com que ele possa ser considerado até mais fraco que os Hashiras ou até o Gyotaro Lua Superior 6. O primeiro ponto que poderíamos citar é o fato de que a sua fraqueza está diretamente relacionada com seu complexo pela arte. Ele é tipo um Deidara que acha que a arte é uma explosão, só que em Demon Slayer são suas criações macabras. E assim como o Deidara morreu pela sua arte, podemos dizer que o Gyoko também morreu por ela. Seu Kikijutsu é bem forte e apelão, mas nada comparado ao que o sangue do Gyotaro poderia fazer. Isso é tão verdade que o Muitiro só foi atingido porque teve que defender os civis, e mesmo com o veneno em seu corpo, ele retardou o efeito com a sua respiração, e continuou lutando até o final sem problema nenhum. Além disso, uma das suas técnicas que poderia ser a mais efetiva contra os Hashiras foi cortada pelo Muitiro com a espada lascada, já que ele nem estava com a sua Nichirin usual. E enquanto o Muitiro estava preso no pote e morreria se não tivesse ajuda, e o Yoko poderia ter matado ele ali mesmo, ou então poderia assistir até que ele morresse para comer a sua carne. Mas sua arte falou mais alta e fez com que ele desse tempo o suficiente para que o Muitiro pudesse não só se safar, quanto despertar sua marca do caçador. E depois de receber sua nova espada, ele foi capaz de fatiar todos os ataques do Gyoko, quanto também sua nova forma definitiva, que tinha uma resistência ali muito maior que o diamante. Um outro ponto que fez com que ele fosse derrotado foi o fato de ter cedido as provocações do Muitiro a todo momento. Se ele não poderia ser morto ou poderia regenerar seu corpo em sua forma normal, coisa que acabou acontecendo, por que ele foi para sua forma definitiva mais forte, se ele teria seu pescoço como fraqueza mais uma vez? Era só manter a sua forma usual e continuar lançando diversos kekijutsus até o Muitiro morrer por seu veneno, coisa que quase aconteceu depois que a batalha acabou. Sem contar que sua velocidade nessa forma final não chega nem aos pés dado o Muitiro em movimento, e tem a velocidade de um raio. Por isso, seu pescoço foi cortado sem que ele sequer percebesse o que aconteceu. Então, ele fica nessa posição. Tanjiro Kamado. O Tanjiro fica acima do Gyoko pelo fato de que, com todo seu kit de habilidades, eu vejo que ele conseguiria vencer o Lua Superior sem muitas dificuldades. Não, mentira. Ele teria dificuldades, mas ainda assim conseguiria vencer o Gyoko. Primeiro que, por já ter sobrevivido à luta com o Lua Superior, que também trabalhava com venenos, ele pode ter adquirido uma certa resistência, que, aliado à sua respiração, poderia fazer com que ele resistisse até vencer a batalha. E se isso não fosse o suficiente, ele teria a Nezuko para usar o seu sangue e inibir o Kekijutsu. E não me viam falar em injustiça na Nezuko ajudar o Tanjiro, porque injustos são os Lua Superiores que burlam a fraqueza do pescoço dos Onis, regeneram quase que instantaneamente qualquer parte do seu corpo, e ainda lutam pela noite. Então a Nezuko ajudar aqui não seria problema. Além de que, com o sangue dela aliado ao seu Hino Kamikagura, ele poderia não só cortar o pescoço do Gyoko, quanto diminuir sua velocidade de regeneração, até encontrar uma forma dele morrer em seu estado normal, ou então teria força o suficiente para cortar seu pescoço na sua forma definitiva, já que ele também tinha força o suficiente para cortar o pescoço do Gyotaro e carregou toda a sua experiência na hora de cortar o pescoço do Hanteng. Ele também tinha um sangue da Nezuko que dá uma combustão à sua espada, poderia sentir o cheiro da abertura e dos ataques dos seus inimigos, e estava com a espada do Yoruichi, e também tem a marca do caçador, a mesma marca que foi responsável por Muichiro conseguir força o suficiente para superar a Lua Superior Sim. Então acredito que o Tanjiro também venceria o Gyoko, e fica à frente dele nessa lista. E se você estiver gostando desse vídeo, esse é o momento para deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer, resumindo as principais batalhas da terceira temporada, e se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Mitsuri Kanroji. A Belado Amor fica nessa posição porque, teoricamente, é mais fraca que o Muichiro e nem de longe vinceria o Hanteng. Podemos dizer que sua participação na batalha contra a Lua Superior foi segurar o Zohakuten até que o Urami fosse morto. E bem, esse não é um feito qualquer, é um feito espetacular. Mas ela sequer foi um desafio para ele, e morreria no final caso o Tanjiro demore um pouco mais para cortar o seu pescoço. Na verdade, ela até morreria antes quando levou um ataque sonoro a queima-roupa que mataria qualquer pessoa normal logo de cara. Mas como ela suportou, morreria pelas mãos do próprio Oni se o Tanjiro e os outros não tivessem salvado ela. Mesmo assim, com a sua velocidade superior à do Tengen Uzui, suas técnicas de respiração capazes de cortar os ataques do Zohakuten e inibir seu efeito, sua composição muscular especial capaz de tancar um ataque que faria seu corpo em pedaços, e até ter desperto a sua marca do caçador, fizeram com que ela fique acima dos demais. Se fosse o Tanjiro no seu lugar, teria ido de base fácil fácil, como teria acontecido caso ela mesma não tivesse salvado ele. Seu feito de segurar o Zohakuten e também fazer com que ele tivesse que usar muita energia ao ponto de deixar o Urami fraco não é para qualquer um. Ela só foi capaz disso por ter velocidade o suficiente para se esquivar dos seus ataques, e ao mesmo tempo teve polego o suficiente para lançar diversos estilos da sua respiração do amor, em rápida sucessão para segurar o Oni. O Tanjiro, por exemplo, não teria feito um terço disso, já que mesmo prevendo os ataques pelo cheiro, não era rápido o suficiente para se esquivar, ou até para usar qualquer respiração. Mas ela não só era rápido o suficiente para se esquivar, quanto teve força para patear todos os ataques do Oni, e se manter de pé até o final. Muitiro Tokito. Muitiro foi de longe o caçador mais forte desse arco, mesmo que quase tenha morrido e tenha recebido ajuda para não morrer. Só lembrando mais uma vez que os Onis lutam com a vantagem da noite, podem regenerar qualquer parte do seu corpo e burlam a fraqueza do pescoço. Então tá tudo normal. Muitiro foi o único Hashira a conseguir vencer uma lua superior sozinho por méritos. Posso até dizer que depois que ele despertou sua marca do caçador, foi bem fácil. Primeiro que ele nunca poderia despertar seu verdadeiro poder, se não tivesse se lembrado do seu passado, ao estar no limiar entre a vida e a morte. Então esse foi o gatilho para que ele pudesse despertar seu verdadeiro poder. Não preciso nem contar seu potencial absurdo só por ser descendente do Yoruichi, ou da família dele. Sem marca, ele sequer seria atingido pelos kekijutsus mais usuais do Gyokou, e quase cortou seu pescoço algumas vezes. Mas o Oni ainda assim conseguiu ser mais rápido que ele, ao usar seu pote d'água para prender o Hashira. Mas após isso, ele foi capaz de fatiar esse pote com a sua espada lascada, e depois que recebeu sua verdadeira espada, foi capaz até de cortar um pescoço mais resistente que diamante sem problema nenhum. Ele fica acima dos demais por ter vencido uma lua superior sozinho e ainda ferido. Mas também pelo fato de que com sua força e velocidade, ao ter sua nova espada e marca do caçador, ele não só conseguiria resistir a todos os ataques do Zohaguten, e quem sabe não poderia cortar seu pescoço se estivesse no lugar da Mitsuri, quanto também conseguiria ser forte e rápido o suficiente para matar a verdadeira forma do Hantengo, caso estivesse no lugar do Tanjiro. Mas convenhamos que sozinho ele não conseguiria vencer o Hantengo. Acho que nenhum Hashira sozinho conseguiria. Hantengo. Finalmente chegamos no lua superior 4 Hantengo, o mais forte desse arco inteiro. Primeiro que seu Kekijutsu pode ser considerado o mais apelão da obra, e eu já fiz até um vídeo só rankeando todos eles. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Esse Kekijutsu é tão apelão que é capaz de fazer com que ele se divida em 5 clones iniciais, e só 4 são responsáveis por lutar, enquanto o último é encarregado de fugir e se manter vivo até o final. Agora eu pergunto para vocês, quem seria capaz de descobrir a existência de um Kintone se o Tanjiro não estivesse ali, ou se ele não tivesse o nariz tão apurado? Os caçadores só continuariam matando seus clones até se cansar e morreriam no final. Mas se ainda assim descobrissem que existe um Kintone, como que eles seriam capazes de matar ele antes de perder para o Zohakuten? Ou eles sequer conseguiriam matar o verdadeiro que se esconde no coração de um corpo falso, antes de perder para o Zohakuten? De todas as formas, o Hantengo só pode ser derrotado por mais de um Hashira, aliado a outros caçadores. E ele só foi vencido porque a configuração dos caçadores era a melhor possível para identificar seus pontos fortes e fracos, e inibir seu potencial para assim vencer no final. No X1 ele venceria qualquer caçador com os pés nas costas. Mesmo se a gente pensar que o Moichiro conseguisse se juntar à batalha após vencer o Gyoku, ele lutaria ao lado da Mitsuri para que eles pudessem ter uma maior garantia de que venceriam a Lua Superior sem sacrificar ninguém. Mas se o Tanjiro não estivesse ali, eles nunca achariam o corpo principal, o que faria com que os dois se desgastassem até o final e morressem para o Zohakuten. Então é justo dizer que ele é o mais forte desse arco. Um Oni tão poderoso que só foi vencido pela configuração da batalha favorável aos caçadores. Porque se o Tanjiro não estivesse lá, eu não quero nem pensar o que aconteceria. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você concorda ou não concorda com essa lista, passa a sua lista aqui embaixo que eu vou estar vindo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Demon Slayer aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Se tiverem gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!